Música Caraca parceiro, o Alisson me passou um zap aqui Falou que era pra mim do lado da biqueira Quero só ver o que tem hoje O cara lá do primo dele já aceitou Ixi, tem ninguém da biqueira Ele na frente Os cruzamentos aqui Eita porra Esse lugar aqui é estranho, mano Já vou deixar a moto estacionada aqui Vou estacionar a moto aqui já Deixar blazes E se embora Os caras tão correndo aqui fora, mano Acho que é pra entrar aqui, hein, mano Acho que é pra entrar aqui Beleza Nossa, o lugar tá todo fechadão, mano Aqui, Zeca, aqui atrás Opa E aí Fala, Zeca Canela, o Alisson Tô brincando aqui de mirar o alvo aqui, velho Caraca, velho Acertando esses quadros aí, ó Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é coisa de motoqueira É Isso aqui é É a nossa nova sede Que é o negócio, mano É onde a gente vai comandar Agora é aqui Tá vendo aqui, ó Esse MC aí, ó É mal acabado, filho Pode crer, moleque É isso É os mal acabados, fiote Tá ligado, né? Mas e aí Que você conte bom aí Tem até a jukebox aqui, ó Não, então é o seguinte É, tá vendo Fiquei sabendo que tu pegou lá o caminhão lá, né? Peguei, peguei o busão O busão lá E seguinte O cara lá recebeu teu pagamento aqui A segunda parcela lá E ele me ligou falando Recebeu, mano? O que que tem? Falou que tem um esquema aí pra nós, tá ligado? Pra gente pegar Umas roupas aí, tá ligado? Porque provavelmente você vai ter que ir lá Com a roupa de presidiário, né? Pra entrar lá E ele tem umas roupas lá Pra poder pegar o Pra colocar o morecá, tá ligado? Ah, eu preciso de roupa de presidiário E de policial, mano Então Ele tem um esquema lá Certinho Aí a gente vai Já me passou aqui no Por mensagem aqui No mensagem E Aí eu vim aqui, mano Tu falou que era pra mim vir aqui Aí eu vim chamar 622 aí pra ir lá Vamos embocar E vamo lá buscar esses bagulhos, fi Vamo lá Tu já vai Mas já tá tudo certo lá? Já tá tudo certo Segui, tá no esquema, mano Tá no esquema lá, entendeu? Entendi Aí a gente só passa lá É o seguinte O bagulho é doido Porque a gente vai ter que Pegar uns PM lá no meio do caminho, entendeu? E Sabia que tava muito fácil essa parada Vamo ter que pegar uns PM ali no caminho Eles vão fazer o transporte Vão fazer o transporte de um De um presidiário Pra outra delegacia, né? E aí a gente vai ter Eita Porra O cara já pegou o bagulho Ô, mas teu carro tá aí fora, Alice Vamo ter que apagar PM Vamo ter que apagar PM Vamo ter que apagar PM Bom, mas é simples, mano É só um cara lá Ele falou que só tem um cara Não tem nem escolta É só o transporte de uma delegacia pra outra Aí a gente Vamo embora A gente apaga os dois lá A gente apaga os dois lá E leva as roupas embora Vamo embora Então vamo embora Vamo embora Teu carro tá aí na frente, né, Alice? Deve que tá aqui Vamo embora, então Caraca, vamo embora, vamo embora Vou deixar minha moto aqui Não tem problema não, né? Vai no pilote aí Relaxa, tá em casa Tá em casa Vai no pilote aí, mano Vamo embora O cara falou que tem um O cara tá lá, né? O presidiário Vai ser Vai enviar aqui pra essa delegacia Daqui perto da biqueira Sim Aí a gente já vai fazer O abate dele ali na No beco Que tem aqui embaixo Sabe? Tô ligado E aí a gente já faz o abate dele aqui Pra nem chegar perto, entendeu? Que aí Já pega os bagulhos E vai pra biqueira, filho Já guarda essas paradas Na hora que vai pegar Aí, ô Canela Tu O cara provavelmente Eita, virei aqui, mano Oxi O cara vai tá com a viatura, né? E tu Tu Acho que tu vai ter que Descartar a viatura, mano Eu e o Alisson A gente pega as roupas Coloca dentro do porta Amado do carro do Alisson E tu Descarta a viatura Depois eu passo lá Pra te buscar Tá bom Beleza? Aí É simples, mano Simples, Alisson Mas vai dar certo Pode confiar Tá, mano Quero nenhum Nenhum bagulho errado, não Tio Beleza, beleza Já vamos Quando é que eu vou desolvar Essa viatura, mano? Ei, vai num terreno baldinho E mete fogo nisso, mano Não te ensinei direito não, caralho Só explodir Só explodir Vamos 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 pra lá, então Já vou Já vou meter o peito Faz uns coquetel Molotov Caseiro E taca nela Já era Beleza Caraca, ô Alisson Eu acho que é por ali A delegacia Será que é por ali mesmo? Eu acho que sim Eu já vou descer aqui Que aqui tem uma saída Aqui, ó Xalalalalala Olha a viatura lá Tá saindo sozinha Pô, mas você falou que tinha Era um cara, mas tem dois lá dentro, mano Não, então, pô É o presidiário e o PM, pô Ah, tá longe, só dá pra ver um Tá doido Vai, 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 vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, então Tem que tomar cuidado pra eles não... Faz o cerco, faz o cerco, mano Faz o cerco e toma cuidado pra eles não ver que a gente está armando pra eles Quer dizer, carro preto Atrás de carro da polícia, tá ligado? Isso é verdade, mano Eles estão ganhando Ele acelerou mais, ó Acho que é doutor Não, mas acho que é porque estava no sinal vermelho Ele jogou o farolete lá e passou Esse cara é uma cogaça Ele tá fazendo escolta, né, mano Os caras fazem escolta que é ser raio Passando o sinal vermelho Vou até deixar ele ir um pouco mais pra frente Vai, mano Pega logo aí reto, doido Calma, doido Se ele ver que a gente está passando o sinal vermelho Bicho pirulito Ele tá longe, não dá pra ver, não Vai que boa, não Ele virou aqui, né? Foi Virou, virou, virou Virou ali, 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 ó Ele parou no vermelho Parou, parou Parou não, parou não, mano Parou não Parou Vai, vai, vai Tá seguindo ali, ó Ele tá seguindo ali, ó Ele tá seguindo aqui, galera Aqui, ó Tô atrás dele, pô Tá seguindo, ó Vamos ver Talvez ele entre num B com alguma coisa, mano Vê que o prisioneiro é só se for pra matá-lo É F, esses caras aí Será que eles vão apagar o cara, véi? Antes de nós? Ah, com certeza vai, mano Vamos deixar não, mano Vamos pegar esses caras antes, pô Ó, entrou, 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 entrou Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, ó Fechei, fechei Feche, feche, feche Aí, aí, ó Vai, 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 vai Bora desce no carro Desce no carro Desce no carro Caraca, mato, 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 mato Mato, 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 mato Caraca, mato, pulei, mato, boa Aí, ó, pegou o presidiário Ô, ô, Canella, bota o presidiário aí dentro do... Vambora, vambora, vambora Vai lá com o Alice que eu pego o presidiário Beleza, beleza, beleza Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Caraca, mano, o Canella foi pegar o... Boa, deu certo, mano Ô, eu não quis te falar antes Mas ali dentro tá cheio de colete, viu Certeza? Absoluta, parceiro Porta-mala ali lotado de colete balístico Pra gente poder entrar naquela... Vambora, vambora Vamos fazer um 10 aqui, vambora Fazer um 10 aqui, mano Caraca, velho, já vou esconder a peça aqui pra não dar merda Tá louco, velho, já vou guardar essa arma aqui também, mano Ficar aqui, ó, vamos ficar aqui na encoia aqui, ó Deixa o carro parado aqui, vamos fingir que a gente tem segurança Alguma coisa aqui, fica de boa Será que o Canella levou o carro, mano? Vou passar um rádio pra ele aqui, ó Vê aí Ô, Canella, tá não escuto, Canella? Tô, tô na escuta aqui, tô na escuta aqui Pode falar Conseguiu... Conseguiu desolvar o carro? Vou tocar fogo aqui no policial e no presidiário aqui pra não dar erro Beleza, não esquece, não esquece de guardar as roupas, hein? Tá tranquilo Beleza, não esquece das roupas, velho, que é o necessário, mano Aí tu desolva o carro, me passa tua localização que eu vou te buscar, firmeza? Tá bom Beleza então, ô Alisson, o bagulho deu certo, mano Agora é só a gente ir lá buscar teu primo Não, mano, estoura, ó Ó, seguinte Você pega o carro, vai pra biqueira Que eu vou fazer um 10 ali num boteco ali Que eu tô precisando tomar uma, velho Beleza, beleza Tu vai a pé mesmo? Vou, vou de pé Relaxa, relaxa Depois eu pego o Uber lá pra ir pra voltar pra biqueira, é? Firmeza, firmeza Falou, mano É nóis, tu É nóis Agora é só salvar teu primo, hein? Falou Com certeza Caraca, mano Agora o bagulho deu certo Conseguimos fazer o pagamento lá do negócio Conseguimos as armas Conseguimos colete E as roupas Agora é sucesso, moleque O bonde é foda, viu Agora já era pra esses caras